Música Bom dia, bom dia meus amores e minhas amoras O palco do momento é o posto Miriam 10 Olha quem vai dirigir minha, meu dragãozinho hoje Estamos saindo aqui do posto agora Vamos lá fazer uma descarga lá na Trans 7 E eu estou fazendo uma nova experiência aí com duas câmeras Celular com as duas câmeras aí pra ver como é que fica Vamos ver como é que fica Agora são aqui no Mato Grosso 6 horas e 26 minutos 26 graus Maridão está dirigindo aí pra mim Que eu estou com preguiça hoje, né? Porque quando estamos juntos eu fico preguiçosa A Ruth está ali, ó No Bem Bom E a gente está saindo daqui agora Silvinha já está lá esperando nós no São Mateus São Mateus, gente, é o posto, o posto São Mateus Vamos que vamos E a bebê já está com fominha Depois a gente vai dar um jeitinho, calma Meus amores e minhas amoras, o celular do marido tem a opção de duas câmeras Aí então eu vou fazer a experiência Qualquer coisa a gente vai trocar os celulares, tá? O dele... Não vai não Eu vou pegar o seu que também tem duas câmeras Vamos lá então Olha a defensora do vô dela aí, ó A defende o vô dela e a sacra fofó Que é o amor da vida dela Só porque eu esqueci que o vô também é o amor da vida dela Um sol lindo de se viver aqui no Mato Grosso Hoje aqui em Cuiabá A chuva de amanhecer também é mais chupa Será que o vô é bom em dirigir? Ah, claro que o vô é Ah, mas o vô é o melhor de todos, né? Puxa saco Minhas amoras A pouquinho nós estamos ali no posto Olha que amanhecer lindo aqui no Cuiabá Ó, boy, pra ser seu ano em trânsito, boy Eu tô ligado, meu irmão Eu tô ligado, meu irmão As antigas Meus amores e minhas amoras Ontem eu cheguei aqui no Cuiabá Era umas 5 horas ou mais, acho que assim Eu não sei, eu sei que eu cheguei aqui ontem Aí fui direto ali pra aquele posto Miriam Mas, gente, eu não curto aquele posto ali Não gosto muito daquele posto ali Eu gosto do outro Miriam lá no Varsia Lá indo pra Varsia Mas aqui eu não sou muito chegada, não Amores, eu cheguei aqui no posto Hoje eu estou de copiloto Mas eu já sei se é bom ser copiloto, gente E agora... Chegamos aqui no posto Hoje eu estou atrapalhando aqui o maridão Ah, meu brando Então, meus amores e minhas amoras A gente veio aqui no São Mateus Pra ir descarregar ali na Transet e não descarregar hoje Porque eles são adventistas, né? Daí não descarrega hoje E tem uma nota só que talvez descarregue hoje Daí não compensa nós ir Porque são poucos volumes Aí deixa pra fazer segunda-feira mesmo Então, Silvio está aí, ó Vendo as notas Aí vai ficar tudo pra segunda-feira E nós vamos voltar lá pro posto Pegar o caminhão do marido, né? E vamos lá pro posto Miriam lá no... É Várzea lá na Várzea Na Várzea Porque esse posto aqui É muito ruim, chuveiro é ruim É muito ruim, a gente prefere aquele de lá O mercado é mais perto Hoje é dia de cozinhar o feijão Né, amor? Fazer uma feijoadinha A segunda-feira, sexta, não vai nem ser entregue aqui A segunda-feira, sexta, não vai nem ser entregue aqui A segunda-feira, sexta, não vai ser entregue Beleza Então tá bom Beleza? Obrigada, Silvio É segundo, se Deus quiser Igualmente Então vamos, né? Não deu certo aqui, gente Agora nós estamos indo lá Pegar o caminhão do marido E aí vamos lá pro outro posto Que é bem melhor Hoje é dia de nós nos desengatar E dar uma voltinha com a Ruth Vamos achar um parque Vamos ali na van Vou dar um passeio com ela Tá bom, meus amores? Daqui a pouco nós vamos pra ele Quando eu ando com ele, gente Eu ando assim, ó Agarrada Só assim mesmo pra gente se encontrar, meus amores e minhas amoras Na estrada e aos trancos e barrancos ainda Vamos que vamos Meus amores e minhas amoras Tá, a câmera dupla? Tá A Ruthinha quer ir pro vovô Aí a vozinha já falou pra ele dar pra fazer a volta E encostar aqui pra pegar ela A gente vai mudar bom dia A gente vai mudar bom dia com o neném E o Vax Quando voltar Aí ela quer ir com o vovô um pouquinho, né? A vovó deixa lá A vovó deixa lá A gente vai dar bem Atravessar aqui é meio complicado, gente Se fosse eu, né? Eu tivesse vindo ali Eu já segurava pro guerreiro passar Mas infelizmente Nem todos pensam que nem eu, né? Eu já segurava lá Eu já segurava aqui Deixava os guerreiros passar aí Porque Somos todos no mesmo barco, né? Acho que depois vai dar pra passar Se aquele carro acelerasse um pouquinho mais Eu passaria De boa Acho que agora vai Deu, meus amores Então é isso, meus amores Maridão aí na frente Com a rotinha E eu aqui atrás Vamos que vamos, né? Pela primeira vez, assim Vou conseguir mostrar aqui Pra vocês a estrada aqui, né? Aqui é quando a gente vai pra Várcia Vai pra Sorriso, Sinop Vai sentido Rondônia, né? Que chega ali no Trevo do Largado Entra A gente vai ficar antes No posto antes Mas é É tudo sentido Pra lá Indo pra lá Maridão O maridão bota no Doze Ele não tem pena Ele vai que vai Meus amores e minhas amores Essa rodovia aqui Ela é bem estreita, gente Bem estreita mesmo Uns falam que é 0,70 Outros falam que tem Que é outro Depois eu vejo ali pra falar pra vocês Qual que é aqui Certinho Mas eu conheço por 0,70, né? Ou a 0,70 é a outra lá de cima Eu acho que é a outra lá de cima Vou ver certinho aí, gente Vai, ó Vai, ó Vai Vai, ó Vai, ó Vai, ó Obrigado. Na verdade, para cá agora está sendo a época das águas, né? Na época das águas chove muito, né? Aí é muito fluxo de caminhão pesado, aí então acontece de danificar a estrada, né? Só que é uma rodovia pedagiada, né? É uma rodovia pedagiada, não deveria ser melhor, né? Mas como? É como eu estava falando no vídeo de ontem, né? No vídeo de hoje, que vai sair hoje Eles cobram tanto, recadam tanto dinheiro no pedágio, mas eles não cumprem, né? O que é para ser, né? Rodovias melhores E cadê as rodovias melhores? A 163 está uma calamidade, gente, buraco Aí os caminhões desviando de um lado para o outro Muitas vezes acontece o pior, né? Dá esse acidente fatal aí Dá acidente um em cima do outro Passaram uma informação falsa para mim ontem Que tinha dado um acidente ali na 163 entre Rondonópolis Entre Rondonópolis e Josiara, mas não Gente, a ponte que eu quero mostrar é essa daí, gente Olha só o tamanho Ela sobe toda a vida assim, ó Parece até a ponte de Navegantes De Navegantes? É de Navegantes ou é ali? Não é de Navegantes É a ponte ali de... Lá onde eu levei a mudança, gente Olha só Não sobe, meu, ela é alta Então é isso, meus amores e minhas amoras Que eu iria mostrar para vocês aí A minha manhã aí já com o mozão, né? A gente ia mostrar a descarga também Mas infelizmente hoje eles não trabalham lá, né? E aí não deu Mas enfim Já mostrei um pouquinho da minha manhã para vocês Estou chegando agora aqui no outro Miriam Aqui onde nós vamos ficar no final de semana Nesse Miriam aqui que o chuveiro é melhor Tem mercado perto, tem farmácia aqui se precisar por causa da Ruth, né? Enfim Aqui é o lugar perfeito para ficar Então estamos... Ó, o maridão já está entrando lá no pátio do posto Eu vou entrar agora também Então é isso, meus amores e minhas amoras Eu espero que vocês gostem, né? Deixem aquele like muito especial e qualificado para mim Deixem comentários Abençoando a minha vida, a vida da minha família E eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal Para vir fazer parte dessa grande família Que é a Jaqueline Camilhoneira E quando vocês forem lá, gente, se inscrever Não deixem de tocar no sininho ali E ativar todas as notificações Para que o YouTube possa mandar toda vez que chegar vídeo novo Qualquer coisa relacionada ao canal Para vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Um excelente final de semana Um excelente domingo para vocês Muito obrigada por tudo Um grande beijo Muito especial E até o próximo vídeo Vamos que vamos Um grande beijo Tchau